Música Vamos lá gente, agora um exercício que é daqueles chamados no edital de situação problema. Então você tem um problema, não tem uma ferramenta específica, você vai ter que pegar seus conhecimentos matemáticos e ver o que acontece. Então vamos dar uma olhada no slide? Está falando assim, tinha em um carrinho 384 maçãs e saí pelas ruas. Dei na primeira rua, porque passei, dois terços da maçã que tinha no carrinho. Comi metade de uma das maçãs que ainda estavam no carrinho. Na segunda rua, porque passei, dei dois terços das maçãs que tinha no carrinho. Em seguida novamente comi metade das maçãs que estavam no carrinho, metade de uma das maçãs. Na terceira rua, porque passei, dei dois terços das maçãs que tinha no carrinho. E nesse momento ainda tinha no carrinho uma quantidade de maçãs igual a... Nossa senhora, vamos lá, vamos por partes. Vamos por partes. Então o que aconteceu? No começo tinha lá 384 maçãs. Aí o que eu fiz? Dei dois terços. Se eu dei dois terços, o que aconteceu? Eu fiquei com um terço... Isso aqui que eu fiquei. Então vou escrever, ó. Fiquei. Com um terço de 384. Bom, um terço de 384, eu pego o 384, eu venho aqui e divido por 3. Simples assim. Uma vez 3, 3. Para 3 nada, abaixo o 8. 2 vezes 3, 6. Para 8, 2. Baixa o 4. 8 vezes 3, 24. Para 24 nada. Então, fiquei com um terço que é 128. Então tá. Então eu tinha lá 324. Dei dois terços. Fiquei com 128. Aí o exercício fala, comi metade. Então, comi metade de uma maçã. Então, o que aconteceu? Agora eu fiquei com 127 e meio. 127 maçãs e meio. Daí o exercício fala assim. Na segunda rua, eu dei dois terços da maçã. Então, o que eu fiz aqui? Dei dois terços. Então, fiquei com um terço de 127 e meio. Então, eu vou pegar 127 e meio e vou dividir por 3. Como aqui tem uma casa e lá não, o que eu faço? Põe uma casa aqui e agora efetua a divisão. Então, 127, tá? 4. 4 vezes 30, 120. Sobram 7. Baixa o 5. 2 vezes 30, 60. Para 75, 15. Bom, 15 é menor que 30. O que eu faço? 0 aqui, vírgula. 5 vezes 30, 150. Então, eu fiquei com 42 maçãs e meia. Tá certo? Aí, o que eu fiz? Comi metade de uma maçã. Então, comi metade de uma. Colocar uma com um número. Uma maçã. Tá? Então, eu fiquei com 42 maçãs. Tá bom? Fiquei com 42. Na terceira rua, eu dei dois terços. Se eu dei dois terços, então, aqui, dei dois terços. Então, eu fiquei com um terço de 42. Então, eu vou ver quanto é um terço de 42. Como é que eu acho um terço de 42? Eu pego 42 e divido por 3. 1 vezes 3, 3 para 4. 1, baixo 2. 12. 4 vezes 3, 12 para 12. Nada. Então, eu fiquei com 14 maçãs. Tá? Então, na questão de organização e interpretação, fiquei com 14 maçãs. Vamos dar uma olhada? Então, 14 maçãs. Alternativa D. Esse é o tipo de exercício que você tem que ir linha a linha, né? Então, ele falou, dei dois terços, fiquei com um terço, calculo um terço, comi metade, tira metade. Dei dois terços, fiquei com um terço, comi metade. Então, você vai fazendo linha a linha do jeito que eu fiz lá na lousa que não tem problema nenhum. Tá certo? Então, até o próximo exercício. Galera, gostou do vídeo? Que bacana! Então, clica aí, né? Dá uma curtida, faz um comentário, se você puder, e inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho, ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado! E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti